programas e projetos que vão dar um novo ânimo à economia e tem aí um grande projeto do governo que é uma coisa muito rudimentada é a ideia dele mas de um efeito devastador que é o combate à fome quando você alisa o estômago, quando você atende o estômago, você consegue se consolidar junto da opinião porque a grande maioria depois dessa tragédia de Bolsonaro, voltou a passar fome a fome tinha sido banida do país mas ela retornou com muita intensidade e um dos problemas que está tendo a maior repercussão que faz um atrativo muito grande para a gestão de banho é esse, eu acho que está na mesa é uma coisa assim é, está na mesa pois é, está na mesa e todo mundo está na mesa ninguém quer ficar longe de um governante e nesse momento de necessidade de sofrimento de dor ele está saciando a fome do povo eu passei ontem aqui em Mata Redonda que era também da minha cidade eu vi uma fila gigantesca eu pensei até que tinha sido algum algum acidente alguém que tivesse morrido e estava um velório porque era muita gente depois eu vi que não que a fila era em direção a um restaurante assim que tem lá e ela ou está na mesa almoço de um real que passou a olhar o homem então qualquer ação dessa tem repercussão política obviamente que ela tem repercussão política eu gosto muito de dar como exemplo disso porque eu alcancei convivi trabalhei com eles Cassis Buriti lá atrás de novo com a seca naquelas frentes de emergência que era aquilo era uma tragédia não resolvia o problema de ninguém e nele houve um episódio isolado uma criança que saiu de casa procurando a mãe perdeu-se na catinga e morreu desidratado e ele não leste assim até emocionado ele retirou as mulheres e os menores da frente de emergência e ficou pagando o salário para que elas ficassem em casa o resultado dessa ação dessa atitude dele quase que pessoal foi dada na resposta foi dada nas urnas e aí ele saiu em seguida candidato a deputado Andrade teve uma maior votação a mais consagradora votação que o deputado Andrade já teve até hoje como resquício dessa ação tá certo então esses programas sociais que João Azevedo vem desenvolvendo está dando a ele um suporte que faz com que quando o político abraça um programa de governo não é porque ele é bom então o que a gente tá vendo é isso os políticos estão abraçando os programas de governo principalmente os programas de governo social do governo e aí gera o que? gera essa disputa pelo espaço junto a ele na sua chapa porque a gente percebe que o cara tá cada dia mais consolidando uma imagem né se firmando politicamente e aí no sertão principalmente onde a fome graça com mais intensidade né onde as necessidades são maiores até por efeito do clima ele vem crescendo ele vem criando musculatura aparece essa amiga Tayroni Noriana Hugo Mônio e vai aparecer mais e também com as direções que a gente já passou a ver agora acho que foi ontem antes de ontem o menino aí o cabeludo o ex-cabeludo já manifestou já fez beijinho porque parece que ele perdeu o podemos por conta disso já tá ameaçando sair da base do governo mas eu acredito que vai todo mundo junto vai ter uma dificuldade para selecionar os componentes da chapa por conta dessas ações Pois é Lelo inclusive eu quero até parabenizar o senador veneziano Vital do Rio que hoje está aniversariando parabéns a veneziano e na última na última faça estentudo os seus parabéns a ele transmite os meus também muito bem agora Lelo veja bem veneziano na outra semana na outra vez que você participou aqui aceitou nosso convite para a gente bater esse papo é a gente comentou sobre veneziano né e veneziano que está à frente de um grande partido do MDB é o partido tem uma uma força muito grande de repente naquela naquela época a gente fazia essa conjuntura de repente ele pode inclusive é querer ser candidato a governador mas mas a gente está vendo que por tudo isso que você disse João Azevedo crescendo você veja que esse parque aeólico a Paraíba está se transformando para gerar energia numa época de crise energética que a conta está lá nas alturas e principalmente nesse setor social também nesse momento difícil aí a gente comentou sobre isso e agora veneziano meio amoado porque perdeu o Podemos a gente sabe que o pessoal do Podemos o partido ia crescer com o veneziano né que o veneziano vai captar puxar aquelas forças mas para o MDB e o Podemos vendo isso não vamos tirar o MDB vamos tirar o Podemos aqui colocar outra pessoa para comandar o partido aí eu lhe pergunto seria veneziano seria um ensaio para um desajuste da base de João ou não devido a esse crescimento grande de João ele não não vai tentar no máximo colocar alguém de vista do MDB que no caso é a esposa dele né é isso são as acomodações das pacas tectônicas né é verdade então vai ter esses resmungos esses enfonhamentos essas coisas todinhas até a composição final o que veneziano está matando é território ele perdeu o Podemos o Podemos indiretamente foi batendo nas mãos Diagnaldo Veloso né Diagnaldo de Beto que é o seu um dos seus tradicionais adversários em Campina Grande porque foi entregue a uma pessoa muito vinculada a Silucena aqui na capital eu esqueci do nome dele parece que um advogado mas o nome dele se eu não me engano é o nome dele e essa sinalização de entregar o partido a uma pessoa muito muito próxima a Diagnaldo foi o que mexeu com os negros de veneziano na verdade João Azevedo não tem nenhuma interferência nesse processo porque há uma legenda que não diz respeito a ele e a coisa foi tomada lá na Nacional foi quem tomou a decisão de entregar de tirar de mudar a direção do partido aqui no Estado mas mais uma vez a gente percebe a força de João porque veneziano está tentando atrair o apoio dele para o retomar ou não perder mais espaço o retomar o retomar acho que podemos ele não retoma mais mas em compensação não perder espaço dentro da composição que dá para acontecer aí nos próximos meses é mais uma reganha de dentes é mais uma questão de olha não pode mexer assim desse jeito eu estou aqui tem que me ver eu tenho partido eu posso ser candidato eu posso tudo aquilo que eu disse eu vou ser lá atrás as pessoas vão brigar com esse estúmulo eu vou brigar com essas cartas esses líderes não é do que o Magnaldo vão brigar com essas cartas quem tem partido quem tem uma legenda tem força inclusive o próprio Damião policiano deve estar começando a se revigorar com mais intensidade e vai também querer o espaço dele com certeza afinal de contas a mulher dele a esposa dele é a vice-validora do Estado e estou muito cansado até agora isso até me causa uma certa perplexidade porque nessa movimentação de bastidores eu estou vendo o PDT muito omisso muito muito explicente até sem brigar por espaço sem se empolgo mas mas essas acomodações vão acontecer esses estremecimentos vão acontecer aí cabe a João Azevedo e os seus estrategistas arrumarem as pedras no tabuleiro é verdade sobre essa questão de Damião eu tenho uma informação de bastidores que Damião está em São Paulo debilitado ainda está na cadeira de roda para se recuperar da Covid então a família que é ele o puxador da família a família está mais concentrada aí na saúde do Dr. Damião que infelizmente a Covid pegou ele naquela forma extrema ele com comorbidades e por isso que ele está passando por todo esse processo de reabilitação lenta muito complicada e não dá para você fazer essa articulação infelizmente desejamos melhoras para o Dr. Damião agora Lelo são 12 horas e 9 minutos tem uma uma questão aí que eu queria colocar para você porque a gente nos bastidores da política junto com o nosso chupa cabra que não deixa passar nada é temos uma informação de que Agnaldo Ribeiro está com pé na chapa de João Azevedo como o senador de João estão discutindo cada vez mais afastado de Romero Rodrigues aí a conversa que eu puxo para a gente analisar é essa tem o Efraim Filho que está andando por aí está costurando acordos e está fechando com vários prefeitos para ser o senador aí vamos supor se João realmente colocar o Agnaldo Ribeiro como seu senador porque o progressista cresceu muito né na Paraíba nessas eleições de Agnaldo é um nome experiente e Efraim achar que ele tem que ser o senador você acha que pode acontecer aí um rompimento ou nesse caso nós estamos falando em conjecturas né em hipóteses nesse caso aí o Efraim poderia rachar com o João se o João não convencer a ser candidato a reeleição de deputado federal e ir para Romero Rodrigues analise essa situação aí com os seus conhecimentos até coincidência essa semana antes de ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns cardeais aqui do governo e eu percebi não ficou assim explícito nem denominado mas eu percebi que realmente Agnaldo está muito forte muito forte está certo muito forte mesmo junto ao governo até porque ele ele tem uma prefeitura da capital né adulto eleitoral de maior peso no estado e no mínimo divide Campina Grande porque tem um filho que é vice é um sobrinho né no caso que é vice da cidade não é o filho de Daniela que é o vice é Lucas Ribeiro pronto então quer dizer ele tem um trunfo fora os muitos municípios eu acho que cerca de 60 70 municípios que ele tem hegemonia né que ele tem a liderança ele tem o controle dos prefeitos com relação aos prefeitos que poderiam aderir a Efraim eu acho muito difícil talvez só aqueles mais mais aferrados mesmo aqueles machos tradicionais né vivendo o tempo do velho pente morais possam ficar com ele porque a tendência natural dos prefeitos é se agruparem em torno daquele guarda-chuva que né daquele guarda-sol que dê mais sombra né então nenhum prefeito vai ter o interesse de romper com o governador a não ser que ele já seja rompido né aí faz parte de um partido que não compõe a base do governo então com essas implicações ele não vai poder ficar junto com o governador mas se ele tiver a oportunidade de ficar claro óbvio que ele vai ficar então esse poder de fogo de Efraim não vai se manifestar com tanta intensidade das duas postulantes a senador eu acho Aguinaldo muito mais forte sabe muito mais forte porque o padrinho de Efraim é veneziano e veneziano só tem um intuito nossa campanha não é eleger o senador é eleger a esposa deputada do federal certo então desde que acomodem Ana Cláudia que atendam aos objetivos de Ana Cláudia e se eleger Efraim vai ficar ófão ele vai ficar aí pode até ser que vá para o lado de Romero mas já vai muito desidratado não vai com aquele puder de fogo que ele possa que ele pudesse ter ou imagina que tenha tá certo até porque a candidatura de Romero ainda é uma candidatura muito incerta porque as informações que eu tenho é que tá trabalhando e trabalhando com muita afinco com muito empenho pra fazer o filho candidato porque ele parece que tem indicadores que mostram que o menino talvez não se eleja mais deputado federal então é melhor perder disputando o governo do estado do que perder disputando pra deputado federal todo jeito você mais de alta estar acessando uma campanha pra governador majoritário você não deixa de marcar território e mostrar um potencial isso aí é verdade viu e é você que convive bastante aí pela capital porque a conversa aqui na rainha da bomborema é que além de Aguinaldo ser o o senador de João eles disseram que vão anunciar aí no próximo ano além de Aguinaldo ser o senador de João tem que eleger dois deputados federais que no caso um é o Lucas Ibeiro o vice-prefeito de Campina Grande na atualidade e o outro seria um sobrinho de Cícero Lucena esses dois o compromisso é esse aqui no eu sou filiado ao Progressistas e a gente tem muita proximidade e acaba escutando essas conversas a gente sabe que tem muito blefe tem muitas notícias plantadas mas tem esse caso aí quem seria esse sobrinho de Cícero que está no páreo o sobrinho ou o filho eu acho que o filho eu não conheço os filhos de Cícero é o vice-prefeito de Cabedelo Pronto é esse mesmo é esse mesmo é filho de Cícero é filho de Cícero Pronto então são esses dois aí que aqui em Campina Grande nas hostes do Progressistas se fala tem que eleger o Lucas Ibeiro o Lucas Ibeiro deputado federal vice-prefeito de Campina Grande e o Messinho vice-prefeito de Cabedelo a deputado federal Exatamente com apoio do Progressistas chamar do Progressistas e ainda tem um terceiro nome que para deputado federal que eu acho que pelas relações de amizade pela capacidade de apoio financeiro que é o de Henrique Tavares né que eu acho que é chefe de gabinete ou é chefe da classe civil de Cícero também que é um um candidato muito forte e a proteção dele é ser deputado federal eu tenho a impressão que um dos compromissos desse grupo é eleger então não seriam apenas dois seriam três mas é um esforço realmente grande para carregar esse pessoal para a Câmara Federal né mas voto eles têm força eles têm poder eles têm né porque obviamente que o Messinho vai contar com a ajuda da segunda maior prefeitura do estado que é a de Cabedelo em termos de poderio econômico né e se você for fazer proporcionalmente é a maior prefeitura da capital uma prefeitura com muitos recursos muitos recursos né e aí ajuda de um perfeito desse você sabe que é fundamental então são três grandes prefeituras com recursos de uma pessoa Cabedelo e Campina né com você sabe que nessas horas há um mecanismo para você mover essas máquinas são um poder mais conhecido né e isso aí vai influenciar muito mas eu tenho atenção que vai ser esses três aí vão estar na linha de prioridade tanto do grupo do Guilherme de Arnaldo como do grupo do Cícero como do grupo do João eles vão ter que fazer esses três na fase deputados federais se vão fazer não sei mas essas seriam as prioridades pois é e olha galera também aqui o progressista está empolgado né o progressista está empolgado e aqui a conversa é essa é diagonal é se brincar é até o Palácio da Redenção é o meu objetivo em 2026 no caso né o Aguinaldo Ribeiro ou seja o cara o progressista está forte e pode passar aí como rolo compressor nesses partidos que estão aglutinados a João Azevedo né e mais com essa esse poderio de elege um senador tem o prefeito da capital tem uma senadora e tem mais esses três nomes que você falou aí o Diego Tavares que é suplente de senador Daniela Ribeiro e Helene Lima de quebra não é um partido qualquer na verdade que é isso aí agora o progressista esse projeto de poder do progressista já é visando realmente o Palácio da Redenção futuramente né em 2026 ela tem um aspecto interessante isso que eu vejo João Azevedo tenta a reeleição não é verdade mas em 2026 ele o máximo pode se gostar uma vaga de senador ou um mandato de deputado e qualquer outro já por exemplo no caso de Romero o cara tem que olhar se você der essa chance a Romero ele vai ter possibilidade de oito anos de governo a reeleição tudo isso passa pela cabeça desse povo não é certo é melhor é melhor apoiar João porque o tempo de vida dele é curto limitado todo mundo já sabe até onde vai exatamente e outro candidato é o dobro não mas aí eu vou me se você for apoiar Romero você vai ficar sabendo que ele vai passar oito anos ou pode passar oito anos e você apoiando João não você sabe que ele vai entregar o trono de todo jeito na verdade também tem esse aspecto que não passa despercebido quando eles começam a raciocinar e a projetar o futuro com certeza é exatamente isso agora a gente está falando muito sobre situação o governador João mas para não dizer que não falamos da flores e a oposição a oposição Romero está andando por aí está fazendo aquela política de trincheira porque não tem o poderio que tem vamos dizer o governo do estado e aí o que é que você acha Romero Rodrigues vai peitar o governador João Azevedo ou vai querer tentar um mandato para não ficar sem mandato porque você sabe político sem mandato é como um boi sem chocalho você não sabe você que tem muitos aí na sua fazenda sabe disso né Lelo aqui aqui nem chocalho tem olha veja bem Romero Romero primeiro precisa resolver a vida doméstica dele digo doméstica e tem política ele precisa vencer os obstáculos que ele tem no quintal né porque ele é um pouco como candidato dentro do grupo o adversário dele no momento não é João porque ele precisa vencer esses obstáculos todinho se definir como candidato do grupo até para poder sair para enfrentar João aí sim ele sendo candidato do grupo aí ele vai pensar em João o momento dele agora é saber como é que vai escapar desse estrangulamento desse mata-leão que estão dando negros né porque como ele é muito habilidoso a gente não pode desprezar nem subestimar a capacidade de resistência e de articulação que ele tem né ele sempre comprovou isso ele é um político muito articulado aquele jeitinho maturto dele mas é um danadinho ele vai abrindo veredas e vai conseguindo as coisas que ele quer então na hora que ele conseguir ser o candidato efetivo do grupo porque ele tem é o PSL o partido dele né é o PSD por enquanto né PSD é o PSD a gente não sabe se ele tem o PSD todo se o PSD está sob domínio de Castro talvez a gente saiba que ele é o candidato do PSD e quem é o PSD os diretórios do PSD os integrantes do PSD obedecem realmente a liderança de Romero ou são aliados de Castro infiltrados dentro do PSD né tudo isso tem que ser analisado são mesmo que é quase tudo do PSDB é pois é então então veja bem nem partido ele pode dizer que ele tem para chamar dele de meu né porque de hora para outra o Cássio vai nesses convencionais aí todos né e aí ele não dá a legenda a ele pronto e o menino sai candidato pelo grupo de oposição tá e a situação de Romero fica complicada né Romero precisa resolver a parada dele dentro de casa olha aí como é vou ser ou não vou ser sou ou não sou ser ou não ser é a questão de Romero tá certo ser ou não ser candidato exatamente enquanto ele não resolver essa situação esse passo que na verdade ele está no checkmate né veja que ele recubou ele sumiu do cenário ele começou bem então tá pá 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 de repente foi ofuscado quando quem quando Pedro apareceu como candidato aí eu já vi gente muito perto dele dizer quando chegar na hora quem tiver melhor nas pesquisas é o candidato quer dizer Romero já deixou de ser aquele candidato né único né e saiu da prefeitura como sendo um candidato a governador ele já não é mais ele já não tem mais essa condição ele vai ter que provar ele vai ter que provar que é o candidato da oposição aí é uma batalha segunda batalha é enfrentar o adversário que provavelmente será João é verdade mas enquanto ele não se impasse ele tá aí mandando o capitão a dar uma agrada dele pelo pela catinha pelo sertão pelo estado agora mas na luta para sim povo é verdade viu Lelo e outra coisa rapaz ele é votou o Bruno Cunha Lima pra ser candidato a prefeito quando na verdade se cumprimentam mais não sei se é verdade é verdade é verdade verdadeira Bruno é um prefeito interno pronto já não tá mais atendendo nem né nem obedecendo nem enfim tão incompatibilizado como sempre acontece pois é porque é o seguinte ele acabou também é claro você falou como acontece e ele ele escolheu um candidato ele foi que foi imposto né o Bruno Cunha Lima na verdade foi imposto porque pra começar Bruno não aceitou nem participar do convento de Romero por aí já já dá pra você perceber né Romero chamou ele veio lá depois não saiu aí Romero chamou ele veio saiu de novo da chefia de gabinete é foi um candidato empurrado né ele foi empurrado ele não teve peito porque o candidato dele era o Tovaco fazia tudo que ele pedia é tirava licença na assembleia vinha assumir secretarias aqui Tovaco fazia tudo mas na hora Romero não teve impulso pra manter é o candidato o o Tovaco é pra manter o seu candidato de sua preferência aí teve que engolir Bruno e o acordo foi para que é o Rambos Tovar é Bruno e Romero apoia-se Tovar pra deputado federal o que tá cada vez mais longe disso acontecer pelos últimos acontecimentos Cássio quer ser federal ou então é Pedro ou seja já não vão cumprir o acordo básico né e sim pode ficar à vontade não eu tô dizendo assim porque você além de todas essas dificuldades de todas essas divergências internas né de todos esses desencontros é você vai entender ainda que que eles vão ter que enfrentar é o apoio de um candidato a presidente né por que a reeleição bastante desgastado na região né Bolsonaro não vem com aquele impulso né com aquela espetuosidade que ele veio na eleição passada porque o governo desgastou ele né então numa região historicamente voltada para o PT essa dificuldade de Romero vai ser muito grande né o de Romero e quem venha pela oposição com o apoio de de Bolsonaro então isso vai vai realmente é um ingrediente muito forte nesse caldeirão político né que vai dar o sabor da campanha porque você imagina Lula percorrendo esse país nesse crescendo que ele vem que até a Globo deixou de discriminá-lo né a grande imprensa deixou de discriminá-lo ele vai chegar por aqui todo 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 toda toda a bagagem que ele construiu nos oito anos de governo dele empatia e a empatia que as camadas mais favorecidas no outro é por ele e um governador que está cada dia mais se consolidando se popularizando então para a oposição meu amigo vai ser uma situação um cenário com muito indivíduo vai ter que trabalhar muito muito para reverter esse cenário eu não vejo ninguém na oposição com essa dimensão com essa musculatura com essa envergadura para provocar essa reviravolta eu tenho impressão que vai ser acho que vai ser um passeio a eleição de João Azevedo você acha que é no primeiro turno que nem foi a primeira eleição de João eu tenho impressão que sim vai ser mais fácil porque vem nesse embalo vem nesse embalo João conseguiu sobreviver aqueles bombardeios aqueles ódios da Calvário conseguiu o apoio da classe política que ele não tinha está lembrado que ele começou com G1 G2 G3 G10 G11 hoje não tem mais G nenhuma a gente não escuta mais nem falar em G não está todo mundo caladinho todo mundo todo mundo em quadrado todo mundo querendo tirar foto na mesa com o prato cheio olha então todas essas coisas mudaram é um cenário diferente mais reforçado ainda mais reforçado ainda porque vem na empolgação de um Lula que foi preterido na campanha anterior e que agora vai ser candidato a não ser que aconteça algo que o funcionário esteja tramando ali no subterrâneo do palácio do Palácio do Palácio e não tem eleição ou então uma eleição que possa ser fraudada como é essa que ele quer do voto escrito é pelo amor de Deus viu aí a gente vai votar para a tiga dos coronéis onde tudo era fraudado mas eu tenho a impressão que o João do jeito que ele está apoiado por um grupo como o Ribeiro é um grupo fortíssimo é um grupo em ascensão os progressistas já era um partido grande agora está mais fortalecido ainda está mais fortalecido ainda mais reforçado ainda era um grupo que já era bom e agora contratou mais uns dois ou três reforços que fazem a segurança dentro de campo então se a gente for olhar o cenário é uma coisa assim quando é que está a oposição aliás eu procuro até eu não escuto nem ouvir falar em oposição a gente tinha antigamente umas expressões da oposição que se destacavam no noticiário a gente é jornalista e você todos eles estão lidando com esse povo mas me diga um que a gente deu um destaque a ele não tem não está tudo numa vala comum pois é não tem a gente olha procura assim a gente às vezes até procura provoca para ver se a gente consegue provocar um debate e não tem nem para debater não tem nem para debater com o governo Campina Grande que era um celeiro de oposição de deputados que se confrontavam com os governos se projetavam no confronto com o governo não tem que nem o deputado da base de Romero que tem a projeção na Assembleia ninguém só o tovar que ainda fala umas besteirinhas tem mais fala besteira como você disse quando fala fala é melhor até que não falasse é verdade é verdade é melhor até que está escalado porque falta isso falta projeção falta dimensão não é que do lado de cá da situação também não também não tem mas tem um governo que um governador que ocupa esse vazio ocupa esse vazio e também não é nenhuma expressão política que a gente possa bater palmas a gente está no reino da mediocridade política no reino da mediocridade política da obscuridade a gente está escolhendo os menos ruins nós estamos escolhendo os melhores se a eleição a gente vai optar pelo menos ruim né vamos optar pelo menos nivelar por baixo né de fazer uma avaliação pela qualidade hoje não a gente vai ter que fazer uma avaliação pela necessidade né necessidade de votar mas nunca pela qualificação do voto né pois é mas é isso mesmo deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo Hernandes Gouveia grande jornalista que está nos acompanhando aí ele mandou uma chamadinha aqui para o programa dele daqui a pouco a gente roda aí boa viagem Hernandes é para a gente encerrar Lelo para eu liberar você tem uma coisa que a gente sempre quando fala não pode deixar passar batido e qual é o papel de Ricardo Coutinho nessa eleição agora rapaz Ricardo que foi oito anos governador que cometeu um erro crasso a não ser candidato a senador né confiou no taco confiou que João ia ser um pau mandado seu e não foi do jeito que ele pensava e agora depois de tudo de calvário do que aconteceu como é que vai ficar Ricardo Coutinho nessa eleição que se aproxima Lelo você eu acho que você lembra até um filme esses filmes esses filmes que tem esses efeitos especiais a volta da múmia a ressurreição da múmia não tem um filme assim né tem tem não tá e é uma múmia que retorna a vida e causa o Ricardo é um ente mumificado na política tá mumificado tá certo então nessa nessa próxima eleição ele praticamente ele não vai participar porque ele vai com um sarcofago tá certo mas é aquela múmia que qualquer gota de sangue num futuro próximo vai capaz de ressuscitá-la tá certo pelo simples da mediocridade que eu falei a você agora anteriormente tá certo nós temos um cenário tão devastado tão devastado tão pobre que um cadáver como o Ricardo pode ressuscitar por tudo porque se você for acompanhar a história né administrativa do estado se você for se basear pelas obras a oposição é de uma pobreza nesse tipo de realização que causa pena sem nenhum nenhuma animosidade nem sem uma parcialidade mas vamos me diga uma obra uma obra que se projete dos oito anos de governo de casco e anima na parede rapaz não tem não viu só esse esse viaduto que ele fez aqui em Capina Grande não serve pra nada pronto então pronto então não tem e não é só ele não se você for olhar a oposição não tem e Cato com toda desgraça com toda tragédia ele pode apontar o dedo para um cadu de realizações que ele fez que não pode ser escondida da vista da população nem do eleitor certo pronto ele passar nesse estado ele vai dizer isso aqui eu fiz e como o eleitor tem uma memória fraca e ele tem uma tendência a simpatizar com o que ele visualiza em termos de obra de realização e Cato é um Paulo Maluf da Paraíba e você morou em São Paulo e você sabe que o que tem de estrutural dentro de São Paulo foi feito por Paulo Maluf é o roubo mas faz é verdade sim pois é mas e manteve Paulo Maluf vivo na política por quê? porque eu tinha resultado tinha resultado política é resultado não pode roubar o que você roubar principalmente num país que tem os valores morais são muito frágeis e as pessoas não são assim tão inflexíveis quanto do ponto de vista moral bom ele roubou mas olha ali aquele hospital bom ele roubou mas olha essa escola ele roubou mas olha essa estrada e o raciocínio deleitor o raciocínio deleitor vai por aí agora não que ele ainda está no impacto do escândalo as ondas ainda são em pé do ordem demais eles são capazes de derrubar qualquer parede então ele não ele não tem espaço como não teve e a eleição para prefeito ele ficou em sexto lugar porque ele foi afrontar a opinião pública mas isso também é uma característica dele ele não ser aprovado adiante nada Ricardo é atrevido é ousado então eu vou eu não me escondo ele está todo dia em live ele está em tal ele não foi esconder ele está com um cara para a porrada para levar a porrada é verdade ele está com uma tarefa para levar a porrada porque ele tem a confiança de que lá na frente lá na frente ele vai ressuscitar não porque ele seja merecedor dessa ressurreição mas é porque os adversários são tão pobres tão pobres tão paupérrimos em termos de contribuição para o desenvolvimento desse estado que ele um reputado bandoleiro vai continuar vivo na lembrança do povo porque ele partilhou o roubo botei um bocado no bolso botei um bocado no bolso da outra galera mas em compensação estão aí os hospitais estão aí os viadutos estão aí as estradas estão aí é uma série os colégios e etc e etc é o que o povo quer porque falta a gente aquela aquela concepção moralista de que você tem que ser íntegro você tem que ser decente isso ficou lá nas cucuias o mundo moderno hoje não valoriza mas ele faz isso e Ricardo se confia nisso ele se baseou nisso e foi buscar no passado esses exemplos foi lá atrás em Ademar de Barros em São Paulo em Paulo Maluf Antônio Carlos no Magalhães na Bahia exato o símbolo da corrupção no Brasil nos anos 70 vocês eram muito jovens mas vocês eram Antônio Carlos Magalhães e Paulo Maluf mas a Bahia é antes e depois de Antônio Carlos Magalhães tudo que tem na Bahia foi feito por Antônio Carlos Magalhães é o contrário a classe política da gente da Paraíba tem essa diferença entre esse aqui nós temos corruptos em abundância mas não temos nenhum corrupto que ame a terra dele ao ponto de beneficiá-la sabe lá no Ceará o pessoal aí daqueles senadores aquela família mas eles levaram eles avançaram o Ceará em Pernambuco o descendente de Miguel Arraes o Malhadão mas eles avançaram o Pernambuco se você for olhar a Bahia os corruptos da Bahia avançaram o Pernambuco para a Bahia mas os nossos não os nossos só fizeram atrasar os nossos só fizeram botar no bolso porque eles nunca se preocuparam com o Estado nunca se preocuparam com o Estado bota no bolso e vai morar em outra terra e vai gastar no outro canto ainda por cima não gera um emprego são investimentos privados particulares são indústrias são fábricas são franquias isso aí eles têm muito em abundância mas para o Estado para contribuir para o desenvolvimento muito pelo contrário a gente tem aqui na capital aquele projeto turístico que está enterrado até hoje a única coisa que foi feita foi o centro de convenções porque foi o Ricardo que fez a gente parece até que a gente está defendendo o Ricardo e não está porque eu jamais votaria o Ricardo de novo mas o nosso nosso polo turístico que seria a redenção do turismo paraibano está lá entrando uma mata continua uma mata os hotéis foram para outros Estados foram para o Rio do Norte do Ceará porque a briga política aqui era para dominar aquilo ali para tirar o proveito daquilo e ganhar dinheiro em cima daquilo como não consegui porque houve uma briga jurídica que está lá abandonado entregar o mapa essa é a visão política dos paraibanos é verdade meu amigo Léo é uma pena falar disso mas é assim é verdade eu quero agradecer meu amigo por você ter nos atendido para a gente bater esse papo aqui inteligente altamente inteligente fazer essa síntese da Paraíba do Brasil muito obrigado meu amigo Léo e outra vez eu quero lhe convidar aqui você sempre nos atende muito bem porque o pessoal pede conversa inteligente conversa sincera e o pessoal aqui do Rádio Debate pela cena MD Araruna são mais de 170 municípios nos acompanhando na Paraíba e também no Rio Grande do Norte e pelas redes sociais fico muito grato meu amigo e deixo os microfones abertos aqui para as suas considerações finais meu amigo Léo você sabe do prazer da satisfação da honra que é participar de um programa com você você é um dos colegas que eu tenho um conceito muito elevado gosto demais do seu estilo de fazer jornalismo admiro a sua forma de escrever sempre isso você sabe faz muito tempo que a gente tem uma boa relação você é um amigo querido que eu gosto de condutor em Campinagrata tenho o prazer de me encontrar com você da gente viajar e comer aquele bodezinho gostoso lá em Serra Branca eu vou lá amanhã vou comer um pedaço pra você se Deus quiser eu já estou com inveja mas sempre que for possível sempre que você precisar sempre que você achar que é necessário sempre que você achar que é oportuno eu estaria aqui à sua disposição mandando um abraço bem grande aí pra os seus ouvintes para esse povo maravilhoso do prédio paraibano do Curi-Mataú do Rio Grande do Norte onde você chega também é uma honra é uma honra mesmo uma satisfação muito grande e um bom final de semana pra vocês um grande abraço Matheus valeu meu grande amigo boa sorte aí na fazenda vai ficar agora um forte abraço valeu esse aqui foi nosso amigo Lelo Cavalcante viu uma figura de proa cara gente boa demais eu fico muito agradecido um forte abraço aí pra Lelo que sempre nos atende que a gente bate esse papo gostoso isso é muito bom agora eu vou são exatamente 12 horas e 44 minutos eu vou chamar aqui meu amigo Zé da Galera pra gente bater um papo sobre futebol Zé da Galera é gente boa demais meu carro é meu carro eita chupa porque é isso rapaz você tava curtindo aí comendo um caranguejozinho meu carro pensa que eu não sei não meu carro agora vamos vamos chamar o amigo Zé da Galera aqui pra gente bater um papo com esse grande narrador esportivo é falar com ele sobre o futebol né grande Zé da Galera e sempre bora Zé atenda aí rapaz pra gente bater esse papo alô Carlos Zuzuki bota termo aí no nosso querido amigo Zé da Galera é um abraço pra todos vocês aí ligado conosco acompanhando é o nosso programa fico feliz e satisfeito por todos vocês que nos acompanham todas as regiões é um forte aberto um forte abraço pra galera pra galera ligada conosco aqui pela rádio forro reando de campina grande meu amigo edigar grande edigar fernandes que está ligado conosco na 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 rádio forro reando muito obrigado agradecendo de coração aí a toda essa turma boa que está ligada conosco meu amigo doutor érico está lá no distrito dos mecânicos ele não desgruda dá forro reando valeu doutor érico aquele abraço e claro a essa turma boa que nos acompanham também é através da rádio serrana no brejo da paraíba é essas pessoas que nos acompanham em todas as localidades do brejo muito obrigado pelo carinho da grande honrosa e crescente audiência olha é amanhã dia 18 de julho de 2021 a partir das 4 horas da tarde tem uma missa é lá na igreja católica matriz de Juazeirinho na paróquia São José é uma missa em memória do falecimento do deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba Genival Matias Filho amanhã a partir das 4 da tarde lá na igreja matriz de São José em Juazeirinho também vai ser transmitida pelo canal da paróquia São José no Youtube grande deputado Genival Matias por 3 mandatos infelizmente ele faleceu no dia 14 aliás no dia 19 de julho de 2020 lá na praia de Serrambi município de Ipojuca na no litoral sul do Pernambuco Genival Matias tinha 53 anos e um mês exatamente 53 anos e um mês que ele nasceu no dia 19 de junho de 2000 aliás 19 de junho de 1967 e morreu e morreu no dia 19 de julho ele estava é nosso amigo Zé da galera opa grande Zé da galera só que pra pra concluir o que eu estava falando então o Genival Matias faleceu de um AVC morrasco que ele ia pulando um jet ski lá na praia de Serrambi na tarde de domingo de 19 de julho de 2020 e acabou falecendo ele era lá de Juazeirinho filho do saudoso Genival Matias de Olivia infelizmente ele acabou falecendo e a missa será amanhã a partir das quatro da tarde lá na igreja matriz de Juazeirinho Paróquia de São José Zé da galera meu amigo meu Narra bom dia boa tarde um abraço pra você um abraço pra todos da rede um abraço pra o nosso Bruno Mix aí com você um abraço pra toda nossa Paraíba um abraço pros nossos amigos do Rio Grande do Norte através da Rádio Serrana de Araruna pra minha satisfação pela primeira vez estar aqui com você frente a frente olho no olho tete a tete pra falar de futebol que é a alegria maior do povo brasileiro inclusive quero parabenizar o palestrante convidado Lelo um cara altamente conhecedor da política paraibana ele realmente deu uma aula aí com você meu caro amigo Heleno Lima juntamente com a sua apresentação parabéns estamos aqui Helena você me convidou semana passada mas não foi possível e hoje foi possível porque estamos concentrados já pra logo mais às 15 horas através da rede Suzuki de rádios com a parceria hoje do nosso Luciano Silva lá de Itaperuá já que na oportunidade agrade a 590 e Carlos Suzuki vai estar na labuta hoje com a sua programação normal meu caro Heleno Lima é verdade olha gente aqui nós estamos ao lado de um dos melhores narradores de futebol do Brasil esse cara narra emocionantemente demais é bom demais acompanhar a narração do grande amigo Zé da galera que há muitos anos está no batente aí olha Zé como você falou a concentração para logo mais às 3 da tarde é o clássico do Nordeste envolvendo Campinense e ABC um jogo que pode valer a liderança né porque o ABC já é líder se o ABC vencer que da última vez que o ABC esteve aqui em Campina Grande venceu 13 nós estávamos lá 1 a 0 gol de pênalti e se o ABC vencer ele já mantém a liderança por mais uma rodada do grupo A3 esse aqui é o encerramento do primeiro turno agora se o Campinense vencer e o Souza empatar lá no lá no na arena das dunas em Natal contra o América ou então até o Campinense vencer por mais gols de diferença e o só vencer por 1 a 0 o Campinense pode terminar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D Grupo A3 na liderança e agora nós temos muita gente também nos ouvindo lá no Rio Grande do Norte através da Serra Naeme de Araruna como é que você analisa essa partida de hoje que é muito importante para os planos do Campinense e do ABC que são candidatos eu não sei se você concorda a o acesso a Série C analisa aí esse grande jogo de logo mais que nós vamos lhe acompanhar pela Forro Reando pela Rede Suzuku Sato de Rádio e pela Taperua FM é primeiro é bom tocar nesse assunto dos clubes do Rio Grande do Norte nós sabemos que os clubes do Rio Grande do Norte até pouco tempo eram clubes que estavam numa Série B e também numa Série A então teve uma decadência aí do futebol do Rio Grande do Norte muito abrangente meu cara lá no Lima infelizmente eu quero aproveitar a oportunidade para abraçar lá um grande narrador esportivo que é o Aquino Neto da 87 de Natal ele cobra o dia a dia lá dos clubes do Rio Grande do Norte o ABC é um time de chegada um time de torcida um time do povo um time que tem uma grandiosa torcida e tem também pessoas colaboradores que estão ali ao lado e tem uma torcida forte porque essa torcida ajudou o time a construir o frasqueirão é bom lembrar então quem vem jogar hoje com o Campinense Clube não é uma qualquer não é uma equipe qualquer não é uma equipe que está somente iniciando suas atividades de dois, três anos é uma equipe de história do futebol nacional que perdeu recentemente o título do campeonato do futebol para o Globo que é um um bebê recém-nascido o Globo de Ceará-Mirim interior do Rio Grande do Norte olha como está o futebol do Rio Grande do Norte mas nem por isso nós temos que passar para o torcedor que hoje vai ser um jogo fácil para o Campinense extremamente fácil porque o futebol do Rio Grande do Norte está em baixa no momento vai ser um jogo pegado um jogo em que o técnico do Campinense né o nosso Ramieri Ribeiro que chegou como uma luva para o Campinense Clube no campeonato paraibano juntamente com Mauro Iguatu vai com certeza colocar um time na defensiva e também na ofensiva né porque na verdade esse campeonato o saldo de gols ajuda muito olha o que aconteceu com o Souza lá no sertão venceu o Calcaia pelo placar de 7 a 1 e com esse resultado com esse saldo de gols o Souza chegou a liderar o grupo A3 da competição como é difícil esse campeonato né Helena difícil demais foi 7 a 0 nem um gol o Calcaia conseguiu fazer no dinossauro sertanejo vamos falar também sobre o 13 o 13 que vai ter mais uma chance contra esse Calcaia que você falou agora né que é a raposa metropolitana o 13 não se não se livra de uma raposa né no Ceará o 13 se livra de uma raposa o 13 vai enfrentar o Calcaia e o 13 está na lanterna do grupo Zé que situação difícil também para o 13 né meu amigo é verdade essa questão meu caro Heleno Lima é de sai técnico entra técnico é se coloca uma comissão técnica se tira uma comissão técnica isso atrapalha muito porque se você vem iniciando um trabalho desde janeiro no campeonato paraibano você tem uma uma projeção né você tem um planejamento então vamos lá vamos começar vamos dar credibilidade para é técnico A então o técnico chega com o pensamento de realizar um trabalho um planejamento realizar as contratações e daí fluir né com com a competição às vezes dá certo às vezes não dá certo né um exemplo Oliveira Canidé Oliveira Canidé chegou aqui em Campina Grande né desconhecido assumiu o Campinense começou a indicar alguns jogadores em 2013 lá atrás e o que foi que aconteceu né o Oliveira deu um título importante para o torcedor de Campina Grande aí vamos lá o preço de Boa Clube começa a temporada com Marcelinho Paraíba né com Marcelinho Paraíba não é verdade é verdade como jogador ano passado deixou né pendurou as chuteiras né mas já tinha estava realizando um trabalho da Pére Lima como auxiliar técnico e aí novamente chamaram Marcelinho para outra vez agora como uma pasta diferenciada né que é você ser pai ser irmão ser amigo ser psicólogo de um time de futebol porque o técnico é tudo isso é uma junção né Leno é verdade você tem que ser tudo isso para que a coisa possa fluir e o Marcelinho até ele tentou porque ele saiu deixou a equipe com 32% de aproveitamento já o Tuca o Tuca que foi contratado depois dele saiu com 25% de aproveitamento e agora vem aí o Fajardo só que o Fajardo vem de uma linha uma linha já já mais concentrada já mais firmada né já com edificação já feito um processo de trabalho já feito porque ele já vem há muitos anos como técnico de futebol aí é outra história completamente diferente ele é um estudioso e já vem já trabalhando principalmente num cenário futebolístico que é Minas Gerais e pegou um time como o RD e deixou na quinta colocação do Campeonato Mineiro que tem à frente lá o Cruzeiro que mesmo estando na segunda divisão do futebol do Brasil e tem o Atlético Mineiro que está na primeira divisão quando e o América né na primeira isso América também quando junta todas as equipes do futebol mineiro e você chega a uma quinta colocação é porque você entende uma coisa e já tem já um trabalho já já realizado há muito tempo né é um estudioso do futebol o Fajardo e nós esperamos que ele coloque todo o seu conhecimento porque agora sabe meu cara Heleno Lima agora é tipo assim não tem como fazer mágica você vai ter que conversar você vai ter que colocar na cabeça do jogador olha meu amigo eu estou chegando aqui para que o time possa ter uma evolução na competição e olha que é é é é jogo de seis pontos né Heleno Lima seis pontos o treze joga lá joga lá no final hoje é contra o Calcaia e volta o Calcaia para jogar aqui né já começando o jogo da volta não é isso é verdade isso então creio eu que o Fajardo vai ter que ter muita conversa com a rapaziada porque essa coisa de treinar o dia a dia taticamente tecnicamente ele já vem fazendo e é o estudioso e vai colocar isso eu não sei se você deu para perceber contra a equipe contra a equipe do América no 2x2 um evolução um pouquinho de evolução no time em si meu cara Heleno deu sim deu para perceber já um conjunto apesar que ele teve 48 horas né foi mais na base da conversa e alguns treinamentos é táticos para de posicionamento mas já deu sim para perceber que o 13 já está começando a ganhar já naquele jogo lá a cara do treinador Welton Fajardo e com certeza nesse jogo de logo mais né vai ser as 4 da tarde desse jogo Campinense ABC América e Souza 3 da tarde mas o 13 contra o Qualquer 4 da tarde é o 13 fez os seus preparativos lá no campo do Fortaleza e já viajou depois do almoço almoçado mais cedo já viajou lá para Calcãe que fica ali na região metropolitana de Fortaleza para o jogo Zé eu quero uns 20 minutinhos né uns 20 minutinhos da capital Fortaleza eu já estive lá é como daqui em Lagoa Seca daqui de Campina em Lagoa Seca mais ou menos inclusive eu já estive lá transmitindo um jogo pela Serrana de Araruna né com a força total de nosso Carlos Suzuki né uma decisão da Copa Farisópolis você já ouviu falar nessa competição ali que envolve as equipes que dá vaga acesso à Copa do Brasil e também dá acesso à Série D não sei se dá acesso à Série D também uma vaga né e naquela oportunidade o Campinense tinha contratado o Oliveira Canidé então disse final de ano né final de ano lá no final de 2019 né ali meados de outubro então eu não tinha nada mais estava tudo parado as equipes tinham todas desclassificadas aqui em Campina Grande eu disse olha eu vou fazer esse jogo já que o o Oliveira é é tá assinado contrato com o Campinense eu vou acompanhar de perto com Cleiton Montes narrador esportivo um abraço pra ele em Fortaleza com certeza gente da melhor qualidade fez esse jogo na narração eu fiz lá reportagem pra ele e foi muito bem recebido lá no estádio do time do Calcaio né a Raposa o time rubro-negro é um campo de dimensões boas meu cara amigo Heleno Lima tem praticamente é três ou é quatro lances de arquibancadas tem tem as as cabins de imprensa bem cuidado né o estádio lá daquela cidade de Calcaio meu caro Heleno Lima satisfeito satisfeitíssimo Zé muito obrigado né já estamos encerrando aqui já passando três minutos do horário obrigado e mais tarde estaremos lá na cabine número oito do Amigão muito obrigado meu amigo um abraço Heleno pra você um abraço Hernando Gouveia né Hernandes Gouveia amanhã vai estar com seu programa na Serna de Araruna é torcedor da Raposa e eu convido você pra acompanhar o Zé da Galera na narração o Heleno Lima comentarista imparcial nesse jogo jogão de bola Campinense e ABC estou aguardando a sua presença Heleno Lima na nossa logística valeu valeu Zé um abraço pra você meu amigo esse foi o Zé da Galera falando aqui sobre futebol deixa eu trazer pra gente encerrar meu amigo Bruno só um recadinho aqui do meu amigo Hernandes Gouveia que ele vai falar sobre o jogo aliás sobre o seu programa amanhã vamos ouvir aqui o Hernandes Gouveia vamos lá Boa tarde Heleno boa tarde ouvinte do seu programa estou aqui BR-230 nas proximidades de Soledade indo até a cidade de Juazinho e escutando aqui você pela maravilhosa Rádio Serrana de Araruna e quero fazer um convite aos seus ouvintes Heleno que amanhã de 11 horas estarei no bar com o programa Paraíba em debate aqui pela Rádio Serrana de Araruna a melhor da Paraíba e amanhã um dos nossos entrevistados será o prefeito da cidade de Soledade Geraldo Moura Ramos entre outros prefeitos nós estamos agora com oito rádios em cadeia a Rádio Serrana de Araruna a Rádio Correio a Rádio Pop a Rádio Correio 101.9 e também a Rádio Caro FM 90.1 as Rádios as Rádios Candoza FM 87.9 a Rádio Oliveira FM 87.9 amanhã estreia também a Rádio da cidade de Gujão a Gujão FM a 87.9 e também estreia também amanhã pela Rádio São Vicente FM 104.9 portanto são oito rádios agora em cadeia todos os domingos de 11 horas com o programa Paraíba em debate que está levando a você informação de qualidade com a participação do ouvinte e também claro entrevistando o prefeito de toda a Paraíba e também a autoridade Bom, Vigalino um abraço para você um forte abraço parabéns pela enorme audiência que você tem na Paraíba inteira tanto pelo seu site goialinolima.com como também pelo programa que você faz por toda a Paraíba de segunda até o sábado meu irmão um abraço sucesso e paz valeu Arnesto Governo muito obrigado gente se Deus quiser a gente volta segunda-feira a partir das duas da tarde com o Jornal Imparcial e o Rádio Debate no próximo sábado obrigado Carlos Suzuka obrigado Bruno Mix obrigado a todos vocês que nos acompanham até agora tchau tchau um abraço acabamos de apresentar Rádio Debate apresentação Heleno Lima até o próximo Rádio Debate Atenção você levita você cantor do senhor venha gravar seu videoclipe para o YouTube e plataformas digitais na nossa produtora de áudio e vídeo Web TV Estúdio Mix Produções fale conosco no WhatsApp oito três nove oito sete cinco dois sete quatro zero meia faça um orçamento sem compromisso aceitamos todos os cartões e créditos Web TV Estúdio Mix qualidade é nossa marca você não conhece a melhor loja de som em Campina Grande? Bola Cheia Som Eletrônica variedade, qualidade, confiabilidade é no Bola Cheia Eletrônica no Terminal Rodoviário na Rodoviária Velha você já conhece no Box Oze no centro de Campina Grande compra e venda de som guitarra, baixo instrumentos musicais novos e usados em geral é no Bola Cheia Som Eletrônica telefone para contato nove oito sete zero seis sessenta e oito sessenta e três qualidade, preço baixo, confiabilidade o melhor pra você Bola Cheia Som Eletrônica e daqui a de casa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto